E aí seus puto, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Free Fire, o vídeo de hoje tá espetacular, é a terceira queda da Copa América, você que não pôde ver ontem, ao vivo eu tô trazendo pra vocês parte por parte, e o bicho pegou galera, o bicho pegou, vamos com tudo aí, Brasil neles, Copa América 2020, vambora pra terceira queda. A Jerical bateu também, agora sim, vamos para a terceira de seis quedas da Copa América de Free Fire, meus amigos, vamos para o jogo, vamos para o tiro, porrada e bomba, tá descendo Rassan, a galera da equipe da Samurai em observatório, as equipes vão se espalhando pelo mapa, vão tentando achar o seu melhor posicionamento de loot, E vamos lá, porque esse trajeto do avião foi meio sofrido, meio doloroso. Eu tava sentindo a falta de poder ver esse trajeto, pra gente poder saber se foi democrático ou não, não é verdade, Murilo Show? Querendo ou não, a gente acompanhou mais uma vez a queda da Samurai Team, que caiu em observatório, por enquanto longe o suficiente das outras equipes pra não rolar aquela primeira trocação, mas olha ali a Furious Gaming e a Art Gaming caindo juntos em Sentosa. E tem gente da Naguará já no chão. Droga, é o Bran! É porque não tinha um Brian pra fazer piada, então, droga, é o Bran! E olha o Focus correndo, ele já chega ali pela garagem pra tentar pegar um armamento, o VSS do Celta derrubando, já caiu o primeiro. Pênis já foi finalizado, Celta vai dando a volta, Bima, é uma briga interessante, ainda tem o Vitinho lá no final que já foi encontrado pelo scope da VSS, foi tomando o bala do Vitinho, o capa subiu. Olha o Diona agora pegando o Dilan, o Vitinho também tá no chão, Nobru já trabalhando bem sobre o IP5, derrubando o jogador da Naguará, se eu não me engano. Diona pegando o Dilan, a Pên acaba perdendo dois jogadores nessa queda difícil, queda ali no norte de Bima, não foi fácil não, hein? A Pên muito espalhada pra fazer esse primeiro loot, perdeu poder de fogo e acabou caindo e eita, tem mais, né? Aquela briga que eu tinha falado antes. É, a equipe da Führers já perdeu dois jogadores, a equipe da Ars que tá lá na briga, a Tic conseguiu o ar Jason, eles têm que conseguir a finalização, o que ultimamente tá difícil. Vai flanqueando o Tic, tentando pegar pela direita, já pega na camaninha, viu o jogador perto da Casa Azul? Vai pulando ali o Juan, tentando acertar os adversários, tem P90 chegando no flanco esquerdo do Juan, ele ainda não visualizou a equipe da Ars que vai trabalhando bem, perdeu apenas um, ora a P90 chegando, Juan foi pra cima, tentou dançar, ele tá discado, mas foi cego, tiraram uma selfie aérea. Olha o Carlos, também ceguinho no canto, a 1887 canto, já derrubando o adversário e agora vai pra finalizar. Ele recarrega, tem mais um, tem mais um, tem mais um, a equipe da Ars que garante esse kill leader com três eliminações. É, bastante confrontos iniciais aqui nesse terceiro mapa, a segunda bermuda, então tivemos ali trocações com Corinthians, com a Pain, e agora entra a Führers Gaming e a Tic Gaming, e olha só, eu achei até que o Tic ia tentar se esconder, mas eu acho que ele não tem muitas opções também, então talvez ele esteja assim, eu vou tentar, pelo menos um abate. É o Tic Vida Louca, tentando dar dano ali pra cima do Carlos, o Carlos trabalhando suas carzinhas, o Tic já chama na M500, tentou subir o capa na pistola, eu acho que acabou a bala da Anne, eu acho que acabou a bala da Anne, professor, vem com o segredo nação do Tic, a equipe da Führers é a primeira a cair, 11 equipes, 40 vivos, um início complicado pra Pain, que já perdeu dois jogadores na sua queda por Bima, um início interessante, onde Nobru, se eu não me engano, tava de MP5, não sei se ele conseguiu finalizar o adversário, mas uma rajada e uma no cara pra cima dele, ele deu. Uma coisa a gente sabe, são 11 equipes e 40 vivos, então não só tem os quatro jogadores da primeira equipe eliminada, mas tem outros quatro jogadores que já caíram, então dois a gente sabe que é da Pain Gaming pelo menos, e o resto tem um da Art Gaming também, que aparece na nossa tela agora, acabei de contá-lo. É muito interessante, são vários casos. Juntos. São vários casos. Vários casos. Os Carlos estão dominando o mundo. Entendi, tá ótimo. E aqui então agora a Art Gaming tem a tranquilidade de lutear sem tosa solo, e agora a Pain continua viva tentando escapar. E aquilo que eu tinha falado, a Pain foi pega separado, e aí acabou perdendo o poder de fogo pra trocar. É, mas ainda manteve dois, o Get e o VG ainda estão vivos, eu acho que é o momento... Em princípio, eu acho que não tem ninguém também no drone pra visualizar eles. Não tem. É um momento bom deles darem nem na pipa, é assim, é tentar lutear, tentar ficar de boa, e trabalhar na rotação calma, agora eles vão ter que ter uma cautela diferenciada. Mas assim, tá se sentindo confiante? Às vezes tá num 2x3, 2x4, senta a bala, filho. Porque eles têm habilidade pra conseguir o squad wipe os dois juntos. Sim. Então assim, confia e vai na fé. Joga na cautela o que der pra jogar. Não deu, vai na trocação que a bala deles é boa. Com certeza, e tem que aproveitar que ficaram dois vivos, né? Na árqueda anterior aconteceu de ficar um só, e aí até cheguei a comentar que não tem como sozinho manter a agressividade e o estilo de jogo da PEN. Em dois, isso já tem mais possibilidade, principalmente com a adição de um elemento surpresa, que pode acabar dando pra eles a força de um terceiro jogador. De qualquer forma, nesse momento, a gente acompanha então as duas equipes brasileiras, o Gert na guaritinha e a Laude se movimentando pra tentar chegar no meio da safe, que ajudou bastante o Corinthians, que cai em clock e só ficou lá. E tá trocando, porque a equipe da Storm, a Storm Thunder tá chegando ali, é o Rádio tá tomando muita bala, é o Rádio já tá no chão, Charim, a equipe da Laude vem chegando, Charim já soma primeiro a bate, ele se senta, achando tudo pra cima do adversário. Vemos agora aqui da Samurai, passando por baixo da ponte, tomando bala pra cima do Celta, Olha a Laude trabalhando de novo, Charim derruba mais um, olha a capa subindo ali pra finalizar no Charim. Leva dois, levou o Celta, eles vêm chegando pela birinha de clock, mas eles sabem, Corinthians está em clock, então a movimentação tem que ser ezinha. Você vê que eles não querem ficar em clock, na minha visão eles querem passar por clock, ou não. Tão voltando, vamos ver, podemos ter mais uma trocação brasileira agora. Podemos ter faz o L versus faz o C. Eles vão pegando loot, a bala já vai comendo. Brado aqui volta, já encontrou jogadores na passagem. Além disso, tem mais uma equipe ali no meio. Olha a bala comendo. O Corinthians vai ser terceiro, está no Brado aqui, está no aberto. Jogador só, a gente trabalha nessa montanha assim. Ainda tem mais um jogador ali passando no meio dessa treta da Storm Thunder. É, Storm Thunder não foi completamente uma empada, e agora eles vão seguir derrubando o Nobru. Derrubou o Nobru, derrubou o Level. Está difícil, tem que tentar trabalhar em união agora. Tem mais dois lá perto. Tem que pegar o Krebs enquanto isso. Tem a equipe da Laude tentando se aproveitar. O Pires derruba, trabalha o Benção, o Pizinho. A Brado aqui agora finaliza o Krebs para pôr eliminação. Vai chegando muito perto. A equipe do Corinthians ainda tem que levantar o Nobru. Jogador, os cabalos juntos. Vai se rilando leve. Nobru está num posicionamento difícil. Tem gelo subindo, é muita triva batendo. Faz que isso é difícil salvar o Nobru. O Will consegue uma reviravolta e consegue somar esse abate para cima do Nobru. A Laude chega. Olha o coxinha do Pires. Esse coxinha pode ser interessante. Fixa está lá no final. Chaparim derruba o Pires. Level consegue derrubar o Vini. Avançada do Level. Level trabalhando só P90. Já finalizaram o Pires ali. Foi o Jasson que pôr a eliminação. Storm Thunder chegou e o Level finalizou o Vini. Exatamente. Dificultou bastante a situação para a Laude, porque o Vini foi para cima do Corinthians sem saber que o Fixa estava lá atrás. E quando a Laude percebeu que esse jogador estava lá, eles tentaram ir para cima. E o Vini acabou ficando no meio de uma situação muito difícil. Sozinho enfrentando os outros jogadores do Corinthians. E além de tudo, tem o agravante do jogador da Storm Thunder, que conseguiu pelo menos uma eliminação. E que difícil, né? Porque o que aconteceu basicamente é que o Corinthians precisava finalizar a Storm Thunder. E aí estava tudo nas mãos da Laude. Se a Laude ia ouvir os tiros e comprar aquela briga, ou só deixar acontecer, exatamente pelo que você falou, de saber que muito provavelmente a outra equipe brasileira estava ali em cloque. Então eles iriam, em teoria, evitar aquela situação. Mas ouviram os tiros e preferiram ir para cima. Foram para cima exatamente do Corinthians. Parece até que eles não se preocuparam muito com a outra, a terceira equipe que estava ali no meio. Talvez até por já considerar que o Corinthians estava vencendo aquela luta por ter domínio da estrutura. Então eles foram para cima da equipe que estava vencendo para já enfraquecê-los e conseguir vencer essa luta, eliminando as duas outras equipes. Visão de jogo. Visão de jogo, exatamente. Isso não aconteceu porque tivemos jogadores vivos de qualquer forma, mas com certeza um saldo muito positivo para a Laude nessa situação. O Gert e o VG já estão ali, já tem o drop-in para travar uma possibilidade de subida, mas sabe que uma tentativa de retomada na Granada também poderia ser um problema para eles. A gente vê a Laude perder apenas o Vini, foi eliminado pelo Level, mas já soma quatro abates nesse início. Eles têm que se manter no topo. Eles são líder na tabela. Inclusive, que difícil essa situação da Laude contra a Corinthians. Querendo ou não, o Corinthians precisa pontuar mais nessa terceira queda se ainda quiser ter chance de ficar nas primeiras colocações principalmente. Enquanto a Laude, conseguindo outro buio, seria excelente para os brasileiros que eles continuassem muito bem agora em Bermuda. Então, se essas equipes se aniquilarem, vai ser difícil para a gente. Com certeza, mas é aquilo. É campeonato. Exato, não tem essa. Independente de ser coterrâneo. É o nosso coração brasileiro que aperta, mas aqui são 11 equipes que são adversárias. Não tem essa de a minha região. Dependente de ser coterrâneo ou não. Exato. Está entre você e o seu caneta. Exatamente. Sabe que tem galpão? Fiona está por lá segurando os jogadores. Ih, a Miribinha vai bater do lado, hein? Essa Miribinha vai bater do lado. Os jogadores já recuam. 11 equipes, 34 jogadores vivos nessa terceira queda. Segundo em Bermuda. Olha o Carlos agora derrubando o Nascari. O jogador que brilhou na última partida. É, enquanto isso, a galera participando. Vamos lá. A melhor partida do Nascari da 2020. Exatamente. Ainda que a hashtag deles é diferente, a nossa aqui do Brasil é hashtag Copa América FF. Não esquece de participar também aqui com a gente. E falando em participar, tem duas equipes participando de uma luta bem bacana, mas que vai esfriar. É, o Fixa foi derrubado. Espero que sumiu mais um capa, né? Fiu derrubado agora. Fixa tem que tentar ajudar o seu primeiro de equipe. Ele vai se rilando. Já vai levantou, já levantou o seu companheiro. Eles vão se rilando. Enquanto temos a Nagará chegando. Agora para tentar pegar a equipe do Corinthians desprevenida. Não sei se tem gelo. Nossa, três dropinhos caindo ali. A galera está pedindo dropinho com vontade. level segura. Tem bastante medkits. São nove na conta. Gente, que situação para o Corinthians, né? Precisa avançar, achar uma estrutura. Mas tem a outra equipe ali com um campo de visão excelente para derrubá-los. Eles estão atrás só de uma árvore. E agora tem a Danger Zone só para dar mais uma. Tem barulho de veículo próximo a eles. Eles têm que ficar de olho. Tem barulho de veículo. Eles resolveram correr, mudaram de árvore. Dança, gatinho, dança ainda. Foi dançando, foi driblando. Está ralvado. E a rotação dele. Fixa vai tentando dar bala. Fixa segura, joga só no terceiro. Os dois vêm para cima. Fixa já chamou na doze. Ele quer derrubar o primeiro. Segura atrás da árvore. Vai tentar derrubar mais um. Olha o Fixa. Double que no Fixa. Tem mais um chegando. Já sobe mais um. Jogador na direita. O Fixa segura, já chama na doze de novo. O gelo sumiu. Ele rotaciona. Fixa está esperando o Focus. É Focus, é força, é feia. E a rajada de AK. Meu Deus. Caça pimpa de level up. O Fixa leva dois. O level leva um. E assim ele se mantém de pé. Ah, da guaratinha. E tu brincou com a minha cara, né? Você está achando o quê? Que você vai vir para cima num veículo que a gente sabe muito bem como lidar. E querer... Mônico Show, eu estou até sem palavras. Você ouviu o que o Fixa falou? Vem tranquilo. Não se afoba, não. Não afoba, não. O que é isso? Não afoba, não. Ai, adorei. Adorei. Achei ótimo. Que jogada do Corinthians. Trabalhando bem. Que comunicação, né? Que comunicação. Dois jogadores lidaram com perfeição com a situação que a Naguaratinha tentou colocá-los ali. Corinthians mostrando a que veio na Copa América. E olha o VG já trabalhando ali a sua cabeça. Isso não é mais uma guarita. É uma cabeça. O Will aparecendo agora, derrubando o Delta. Rassan vai subindo. A trocação vai ser interessante. Agora Samurai Team versus Laude. Olha o Will derrubando o Rassan. Rassan está no chão. Vai ter trocação. O jogador já vai sendo levantado. Enquanto os jogadores vão se rilando. Já ativou a Loki. A Laude segura. Está no Rangrand. Agora a Braddock foi derrubada, mas o Rassan está no chão. Charim pegou. Olha o meme agora derrubando o Braddock. Rajadinha de Charim. MP4 tem mão de vontade. Ele já finaliza o primeiro. Já dominaram a antena. Perderam dois companheiros, mas estão os dois ali no cantinho. Tem mais um derrubado na parte de baixo. Ele já desce para rajar. Quem sabe dá uma luteada no que sobra. Puxou a panela e encontrou mais um. Já chamou. Que o líder agora é a Laude. Bastante eliminação na mão deles. Com dois jogadores conseguiram um avanço excepcional. O único problema é sair daí agora. Porque tem a Top Hard. Correndo. Que eu achei até. Estava até preocupada. Olha o Jato. Estava olhando aqui que a Top Hard poderia comprar essa luta e finalizar a Laude. Mas não é isso que acontece. Eles vão para safe. Esperam na estrutura aqui em Bima. E a Laude vai ter que se movimentar e tomar cuidado com o sanduíche. É. O meu medo foi o Jato ali. A Laude. Deu uma olhada ali na direita. O Jato estava vindo. Do Gás sozinho. Do Gás sozinho. Do Gás sozinho. Forever Alônia ali. Para tentar trazer algo diferente. Olha o Delta no chão. Só tem o Arturo. Foi tomando o bala. Eu falei do Jato. Ele apareceu. Mas o VG papou. Ele papou. A eliminação para cima do Delta. Jás soz vai fazendo a dancinha. Porque se entrega para a morte. Como uma amiga. Oi. Equipes 23 vivos. A PEN pegando esses abates. O que é isso? Estão com dois jogadores lá na guaritinha. Quietinhos. E ainda assim conseguindo os pontos. As três equipes com dois jogadores. As três equipes brasileiras. As três equipes brasileiras. Meu coração está na boca. E agora o Charim está no chão. E foi pela PEN. É. Foi pela PEN. Mas é o bloco. Vem para a preliminação. O VG agora derrubando o Will. E assim o Will é finalizado. A equipe da Laude vai de berço. A equipe da Laude tinha dois jogadores de pé. Acabaram os dois tendo eliminados. Ficam com oitavo lugar. Mas tomaram pelo menos seis abates. É exatamente o meu medo. É exatamente essa equipe que eu estava falando. Que me preocupava contra a Laude. A Top Hard sabia muito bem da situação. Estava ouvindo os tiros. E esperou o melhor momento na verdade para ir para cima. Pensei que o papai não deu. Olha o bom posicionamento da equipe do Corinthians ali. O 10. Na direitinha da safe. Está tranquila. A equipe da Chibers vai trabalhando bem também na casa L. Está tranquila. Olha a cravada do Vander. VG já foi. Tomou a primeira bala. Errou. O Vander erra a segunda. Pode acertar. O Gert. Que barba. Pimbo. O Gert foi derrubado. Agora vai ser finalizado. O VG está um pouquinho recuado. O Gert já foi finalizado. VGzinho sozinho. Ele uma árvore e um sonho. Ele já corre. Tomando em bala. O Vander acabou errando a bala. O VG mudou de arma. Ele veio. Parou. Ele vai para buscar alguma coisa no loot. Enquanto a bala vai comendo. As equipes vão aparecendo. A PEN foi eliminada a sétimo lugar para a PEN. A equipe da Chibers vai derrubada para cima de todo mundo. Bem posicionado na safe. O próximo safe vai fechar. Corinthians agora em uma situação difícil. Com apenas um jogador vai precisar de um milagre para conseguir pelo menos um top 4. Murilo Toto. Já está na beira da safe. Entre a safe e o gás. Tem uma equipe abaixo. A equipe de número 1 está bem posicionada à esquerda. E tem a equipe número 8 à direita. A arte que... É a equipe à esquerda. A equipe da direita eu ainda não vi qual é. Mas enquanto isso a Timber vai trocando o level. Ah, é o level. O level está em um bom posicionamento. Porque é um negativo e é uma casa onde ele se encontra nesse momento. Exatamente. Mas vai chegar o gás ali, né? É, mas ele ainda tem árvore e antena. Se eu não me engano, essa antena, se não estiver na safe, está muito na beira. E ele está em uma altura diferente. Vai ter que subir agora a equipe da Timber. Ele precisa que as outras equipes se matem para ele poder batalhar pela sobrevivência. Porque ganhar uma trocação aqui... É muito difícil. O meme está lá. A equipe da Storne. Vai rajando o Tunes Kanoro. Consegue levar a galera da equipe da THK. Nossa, THK eu até me engano. Top Hard. É a Top Hard. Está certo. Bora rajadinha. A Timber consegue... O Kuzik voltou para o Lopes. Já voltou para o Lopes. São cinco equipes, três vivos. O level está adorando que está todo mundo se matando e ele vai pontuando. Vai recarregando. Olha o Monkey agora pegando de cima para baixo de novo. O professor consegue levar o level. Quinto lugar ficou para o Corinthians. Meu Deus. Quatro equipes, onze vivos. O Kamatron agora consegue levar o Tiona. Temos o professor sendo derrubado. O Vander pegando mais uma WM. Ranger acaba sendo derrubado. Caiu ali o Vander. Movimentação interessante da equipe. Enquanto o Jobran também aparecendo. Duas equipes, seis vivos. É três contra três. É Infinite versus Timber. Bora rajadinha batendo. O Manquim tentando subir. O Kappa não consegue. O Monkey derruba dois. Só tem mais um. Ele foi eliminado. A Infinite garante o seu... Você falou, Murilo, da antena. E é exatamente isso que eles utilizaram a seu favor. Uma estrutura sólida que não podia ser derrubada. Muito diferente do gelo que Timber simplesmente se colocou ali e esperou. Então, nós temos uma estrutura sólida que eles paramtır o seu favor. Quandoibel Breakan estava porque tem mais uma estrutura comum.